Barack Obama continuará a ser o inquilino de Casa Branca ou será a mito Romney que aí passará os próximos quatro anos? Com o dia 6 de novembro a aproximar-se a passos largos, os candidatos fazem tudo para conquistar os indecisos. E os eleitores esses, cada um tem a sua opinião, ou nem por isso? Vou votar no Barack Obama. Apoiamos muito a dupla Romney e Ryan. Até agora estou indeciso. A decisão final acaba aos eleitores dos estados flutuantes como a Virgínia, a Carolina do Norte ou o Ohio, e nesses estados Barack Obama está em vantagem. Se o Barack Obama ganhar o Ohio e as sondagens têm dado uma ligeira vantagem ao longo dos últimos dois meses, então provavelmente ganhará a presidência. No entanto, a nível nacional, é mito Romney quem lidera as sondagens pelo que o empate também é possível. Em caso de empate, se tanto Romney como Obama alcançarem 269 votos dos grandes eleitores, o caso vai ao Congresso. A Câmara dos Representantes elege o Presidente e o Senado elege o Vice-Presidente. Nos cenários mais recentes, há mesmo que a inveja o republicano mito Romney perder a Casa Branca por causa dos grandes eleitores, apesar de ganhar o voto popular. Se Obama ganhar o voto dos grandes eleitores, mas perder o voto popular, será o oposto do que aconteceu há 12 anos, quando os democratas viram o Algarve ter 500 mil votos individuais mais do que George W. Bush, e agora o republicano tenha ganho o voto dos grandes eleitores com mais do que as 270 votos necessárias. Stefan Grobe, Euronews, Washington.